E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a resolver o problema de tuas selfies estarem ficando investidas no teu telefone celular. Estou trazendo esse vídeo a pedido de um inscrito e se você também está com o mesmo problema, eu espero que eu consiga te ajudar com esse vídeo. E se eu conseguir te ajudar, eu peço na humildade que você também nos ajude. Basta se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também deixar um like no nosso vídeo. Então vamos lá, você vai acessar a sua Play Store e na Play Store você vai pesquisar por app Selfie Camera. Na verdade você vai pesquisar por Mirror Selfie Camera, me desculpem aí o erro. Pesquisou, você vai dar um pequeno clique nesse primeiro aplicativo, vai baixar ele e pronto. É só isso, então é só abrir e usar. Mas antes de continuar e te mostrar como usar, eu queria acrescentar para você que muitos telefones celulares existem aí nas configurações da câmera, como você está mudando esta configuração de câmera invertida. Porém, alguns telefones não tem como você está mudando esta configuração. E é por esse motivo que eu estou trazendo já este aplicativo para estar solucionando aí, tanto quem tem como mudar a configuração, quanto quem não tem como mudar também esta configuração. Então após baixar você clica em abrir e você fornece todas as permissões, tá? Você vai dar permissão para acessar a sua câmera frontal, dá permissão também para acessar o seu menu de ficheiro de arquivos aí do teu telefone celular. Acessor você está aqui nesta tela, então você dá um pequeno clique aqui na tela, então vai aparecer aqui as opções. Essa primeira opção é para você estar aumentando ou diminuindo a luminosidade da tua foto, tá? Você também pode aumentar ou diminuir o brilho aqui nesta outra opçãozinha aqui mais abaixo. E esta outra terceira opção você aproxima ou deixa um pouquinho mais longe aí a distância de tua foto na câmera, beleza? Então para tirar a foto é muito simples. Você vai estar dando um clique aqui nesse menu de pausar aqui abaixo. Tem também a opção para você estar habilitando aqui o brilho, na verdade está ligando aqui uma câmera, uma espécie de luz, beleza? Eu vou estar deixando aqui desabilitado. Vou clicar aqui na opçãozinha de salvar e veja que eu vou conseguir tirar aí a minha foto. Vamos tentar fazer uma pose aqui. E prontinho. Quando não se é bonito não existe como tirar uma foto bonita, não é mesmo? Mas com certeza vocês são lindos e vão conseguir tirar fotos excelentes. Então veja aqui que a minha foto não ficou investida, então basta você clicar aqui do lado do botãozinho do play, nesse botãozinho aqui de chip para você estar salvando, nesse cartãozinho de salvar, dá um pequeno clique e tua foto vai estar salva, beleza galera? Então pronto, é só isso. Você vai conseguir tirar a tua foto sem mais problemas. Agora eu vou estar te mostrando a foto como ela não está investida aqui no meu menu de arquivos, tranquilo? E galera, está aqui minha foto. Veja que ela não está investida. E é isso pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar você com esse vídeo. E se eu conseguir te ajudar, eu peço na humildade que você também nos ajude. Basta se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e também deixar um like no nosso vídeo. Então valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho